Opa! Cara, o gosto de mídia de mendigo! Como é que eu sei? Não sei... Seguinte! Eu lembro quando eu comecei a beber, a primeira coisa que minha mãe falou, falou, ó, você vai começar a beber, toma cuidado que seu tio morreu por causa da bebida. Falei, nossa, ele teve cirrose? Eu falei, não, um bêbado atropelou.